Fala galera, beleza? Estamos aqui mais num papo sem pausa Agora com o meu grande amigo, Caile Valeu Caile Muito obrigado Obrigado por ter aceitado o convite De vir participar aí Fico lisonjeado pelo convite Só fera se eu estou aqui para ouvir os outros programas Legal, eu que agradeço E hoje é dia 5 de julho de 2016 E está começando mais um papo sem pausa E aí, legal, cara Eu agradeço já no início da entrevista O Maurício me presenteou aí com o grande CD dele Que eu admiro pra caramba, cara, muito legal E cara, o que que tu tem de planos para 2016? Está trabalhando com o que? Quais são os planos para o futuro aí? Então, esse CD aqui Foi lançado em 2013 E nesses 3 anos Inclusive foi lançado na Expo Music No stand da Music Maker Que legal Que stand tremendo, né? Stand grande Que Ivan Freitas montou E eu vendo, eu estou trabalhando esse disco Ainda estou divulgando Porque as coisas são um pouco lentas aqui no Brasil, né? Principalmente para música instrumental Focada em guitarra, ainda por cima Então... É bem difícil o mercado É complicado, cara Porque, assim, você tem muita gente produzindo Tenho visto isso Muita gente, muito trabalho bom Que o pessoal está gravando Está fazendo, está ensaiando E os pessoal não tem onde tocar Eu passo por isso Em 3 anos que eu nasci o CD Eu não fiz um show de lançamento oficial do CD Eu fiz algumas apresentações em outros festivais Relacionados à guitarra também Mas nenhum show foi um show específico do lançamento do CD Entendi Então, assim, as pessoas querem ouvir o trabalho Mas não saem de casa Ou você vai procurar a casa noturna A casa noturna não se interessa Porque fala, pô, não é esse tipo de público O meu consumo não vai rolar Então é um negócio meio complicado Entendi Mas, independente disso Eu já estou compondo Um trio, já estou com 3 músicas prontas Já com pré-produção Para o próximo disco Legal, eu acabei de ver Eu vi um vídeo teu tocando já um som novo Sim, um som novo Que era tu, o João Eu, o João Moreira No baixo E o Johnny Moreira Porque o Johnny é baterista da banda Madigator também Sim E está comigo nesse trabalho desde 1999 E esse som já é um som de 2016 Já é de 2016 Que legal Porque esses do disco Desse disco que foi lançado em 2013 Times Up Algumas músicas foram compostas em 97 O período de composição dele foi de 1997 a 2003 E em 2004 a gente entrou em estúdio para começar a gravar esse disco No meio do processo a gente parou Cada um foi fazer suas coisas Que é a velha história da música instrumental De você não conseguir sobreviver Música instrumental são poucos que conseguem Aqui no Brasil A gente parou por um tempo Em 2010 eu comecei a gravar as guitarras E em 2012 se CD estava terminado Eu lancei em 2013 Então o processo é bem lento Mas o grande lance do processo excelente É que as coisas amadurecem De uma forma muito mais legal Mas o legal é que a música transcende o tempo Porque as composições que eu ouvi tuas São muito legais Muito atuais Enfim Eu acho que também vai muito na pegada do guitar Não é só a composição O jeito que se grava O jeito que se toca Exatamente Porque o que pode acontecer Dependendo de como você grava Determinada sonoridade Pode deixar teu trabalho datado Se você utiliza muito reverber Muito delay Você já fica um pouco mais datado A mix também define muito A mix define muito Então você pode datar teu trabalho Como isso lembra anos 80 Isso lembra anos 90 Isso já é anos 2000 Agora a grande vantagem da música instrumental é isso Como você não tem letra O teu trabalho é atemporal Então se você tomar cuidado Com timbres, mixagem Transcende o tempo Com a roupagem Você transcende o tempo Exatamente Que legal E tem muita questão de referência também Do que você ouve Bacana E eu vi aqui que tu Que também fez a mix do CD É Denison aqui é o seguinte Ou você faz tudo Ou você não faz nada Que legal Mas o cara é Passa com você mesmo O cara além de um puta guitarrista Ainda manda muito na mix Então O que que acontece Até pelo fato Desse trabalho ter parado De 2004 até 2010 Baixo e batera foram gravados em estúdio Um belo estúdio Sala Eu tinha toda a infraestrutura para isso Já as guitarras Eu gravei no meu home studio Então hoje a tecnologia te facilita isso Que é uma coisa boa Exatamente E por isso que tem muita gente Produzindo muitos trabalhos bons Que é uma dificuldade que há 15, 20 anos atrás Era muito maior Isso estava muito caro Exatamente Aí nessa questão Gravei as guitarras no meu home studio Eu havia definido como eu queria esse trabalho Como eu queria que ele se passe Eu falei Bom, nada mais justo que eu também fazer a mixagem Que legal E aí quando eu fui ver Eu estava tão envolvido Que além da mixagem A parte gráfica foi o que fez também Ah, o cara Não, eu fui fazendo tudo Eu ingero ISRC Que é toda a parte legal Registro as músicas Falei Bom, nada mais justo É meu filho, né O próximo é a mix O baixo, a batera, o teclado Aqui Então, mas aí a gente aprende Aí o que que acontece Com o tempo a gente aprende Esse próximo trabalho Que eu já estou fazendo Combole Já estou fazendo a pré-produção Ele vai ser um trabalho Um pouco mais limpo E maduro Em questão de arranjos Que legal Esse, por exemplo Ele tem muitos instrumentos de apoio Então tem muitas linhas De ramo De sintetizador De cordas Que eu escrevi Na época Fazendo parte do arranjo Então os arranjos são complexos Tanto é que Para executar ao vivo Com o trio Eu preciso sempre De um apoio De um playback Com esses instrumentos Disparados, né Porque fica humanamente possível A gente já não tem espaço Para tocar Sim Então adoraria Colocar sete, oito músicos No palco Para reproduzir esse CD Seria legal Seria muito legal Mas infelizmente Ainda não é o que vai acontecer Pode ser que no futuro A gente consiga Mas ainda não é A minha realidade Pelo menos E as músicas novas A gente já está fazendo diferente Eu já estou Compondo e arranjando Para elas soarem com trio Ah, certo Então assim Eu tenho outros instrumentos de apoio Que no arranjo final Vivo Não vão fazer tanta falta Então eu estou amadurecendo Os arranjos nesse aspecto Que foi uma das coisas Que eu aprendi Porque eu sei o que eu sofri Para o Mix Size Sim E você já trabalhou com o Mix Em algum outro trabalho Ou esse é o teu primeiro trabalho Não, eu fiz algumas outras coisas Também Mas trabalhos que não foram Tão relevantes Eu gravei muito tempo Num estúdio também Que foi um estúdio Que ficou muito conhecido em São Paulo Porque gravou muita banda de heavy metal Mas eu gravava muita dupla sertaneja Olha que louco E assim Não operando Mas gravava as guitarras Mas sempre estava em contato Com esse pessoal Então os caras estavam mixando Uma banda um pouco mais pesada Eu ficava de olho Ah, legal Então o plano é esse Ah, então o pano Foi aprendendo na vivência Foi aprendendo na vivência E ouvindo junto Que legal Então é Sempre que eu procuro ouvir Com fone de ouvido Para pegar plano De mixagem Detalhes de masterização Timbres, inclusive E fui formando na minha cabeça Como eu gostaria que o meu trabalho fosse Então nada mais justo De eu também fazer a mixagem Claro, não aconselho isso a todo mundo Todo mundo que consegue Que tem equipamento Que tem paciência Para mim foi complicado pelo seguinte A bateria e baixo Os backups Do que a gente gravou em 2004 Eles chegaram para mim No LR Já mixados Já mixados Bateria e baixo mixados Então você imagina Para eu colocar os outros instrumentos E colocar as guitarras Já ter que fazer em cima Daquilo que já estava pronto Exatamente E usei umas mágicas aí Que eu nem lembro agora Mas Cara, quem ouve fala Meu que bela mixagem O plano está bem legal Então Que legal, cara Valeu pelo aprendizado E de equipamento Assim, o que que tu Durante todos esses anos Tem que usar O que que se manteve No teu equipamento Durante todo esse período Que tu comentou E o que que mudou E até na forma De tu adquirir algum equipamento Isso fez tu tocar De maneira diferente Como é que está O teu set hoje Então É É muito curioso Eu vejo Hoje está muito em droga Essa história De não equipamento Porque o equipamento Tem que ser o top Das galáxias E etc A realidade é a seguinte Hoje a gente tem Uma facilidade de acesso Muito maior Do que era Há 20, 30 anos atrás Sim, que nem importação Não tinha Não tinha Acho que com o Collar Que começou a entrar Esse negócio de De produtos importados Eu me lembro que tinha Lojas de importar A gente ia só pra Ver as cervejas Que tinha lá Olha Aí o cara que comprava Aquela cerveja Importava Pô, vamos lá Na casa do fulano Que ele tem Aquela cerveja alemã Era assim Ou então O filho de cônsul Pô, o pai do cara É cônsul Será que ele trouxe Pô, o cara trouxe Uma Fender Não é uma Fender Que foda Era um absurdo Cara, é uma guitarra Que hoje você vai Em qualquer loja De instrumentos Você encontra É, já está bem comum Então o que que acontece Quando eu comecei A tocar Eu comecei a tocar Eu tinha Guitarra Eu tinha 11 anos De idade Isso nós estamos falando De começo dos anos 80 Cara, não existia Equipamento bom Naquela época aqui E acessível Não existia Assim O equipamento bom mesmo Na época era o importado Ou alguém que tinha Filho de político Filho de Né, porque eu falei O cara é pouco O pai do cara é cônsul Aí tem O cara trouxe de lá Uma Fender Exatamente Pô, o cara trabalha onde? Pô, ele está nos Estados Unidos Pô, ele veio visitar a família E ele estava pro filho Legal Com o carro era assim Também Com carros importados Era assim Aí o que que acontece A gente tinha que se virar Com o que tinha E naquela época Começo dos anos 80 A indústria nacional Era Assim, estava engatinhando A indústria dos instrumentos musicais Então, cara Sem medo de ser feliz Eu sei que muita gente Vai ficar até chateado comigo Mas eram sofríveis Os equipamentos Sofríveis Assim, você tinha Guitarra Que não afinava Porque a ponte Era montada fora de medida Entendeu? O maquinário não era desenvolvido O maquinário não era desenvolvido Muito raramente Você tinha um instrumento original Que os luthiers da época Conseguirem copiar Então, era um negócio muito amador Mas eu ia me virando Eu tinha que tirar o melhor som possível Daquela limitação de equipamento Claro As coisas foram melhorando O tempo foi passando O meu pai foi um cara Que sempre investiu Em mim Quando era possível De ele comprar um equipamento Melhor que ele comprava Então, faz uma diferença Para ocupar o que você toca Um equipamento melhor? Faz Sim É óbvio Você desenvolve muito Mais rapidamente Você pega uma criança Nos Estados Unidos Com oito anos de idade Hoje nem tanto Porque tem uma invasão Do instrumento chinês Sim Mas o O pai daquele garoto Comprava uma Fender Sim Para ele aprender a tocar A mesma Fender Que a Hit Blackmore, por exemplo Usa até hoje em shows O mesmo nível de instrumento Aqui a disparidade era muito grande Então uma coisa muito curiosa É que independente de eu trocar De equipamento ou não Eu sempre soava da mesma forma Isso também é uma coisa importante Que tu mantenha a identidade Exatamente Exatamente Você desenvolve a sua identidade E você vai mantendo aquilo Com uma qualidade de reprodução melhor Porque o equipamento é melhor Hoje, por exemplo Eu tenho algumas guitarras americanas Que eu gosto Mas eu tenho Três guitarras Que são minhas prediletas Que são Guitarras Music Maker Do Ivan Freitas Que ele fabricou Que é um modelo Que a gente desenvolveu Em conjunto E ela chama M2C É um modelo Sobre minhas especificações Não, as guitarras São caras sensacionais Inclusive essa que está aqui, né Essa que está na capa Inclusive se abriu em cart Já tem a Já tem uma foto Uma foto bem bonita dela ali Entendeu? Essa foi a primeira guitarra Que ele fez É um instrumento Que vale a pena conferir A galera tem no site do Ivan Cara, vale a pena conferir Pelo seguinte É, assim Esse disco Eu comecei a gravar o disco As guitarras Eu estava com instrumentos Norte-americanos No meio do processo O Ivan conversou comigo Falou Cara, o que você acha? Vamos fazer uma guitarra Apontar na hora Que você tem uma guitarra minha de novo Porque eu já tive a guitarra do Ivan Nos anos 90 Legal Falei, ah, legal Ivan Vamos fazer Mas faz logo Porque eu estou terminando De gravar o disco Eu quero gravar O disco então Com essa guitarra Cara, eu vou contar um segredo Para vocês Eu utilizei nesse disco Essas guitarras do Ivan Music Make Legal Eu utilizei também Music Man Duas Music Man Steve Morse e Model Vocês não vão saber Quem é quem Sim Sim Para vocês verem o nível Das guitarras do Ivan Não, cara É o mesmo nível Tanto é que a minha Steve Morse Você não sai de casa mais Que legal Entendeu? Quando eu tenho algum trabalho Para fazer alguma gravação Ou show Eu vou com as music makers Foi Ficou bonita as guitarras Não, e a guitarra É bonita É boa Entendeu? É uma alternativa Cara A instrumentos norte-americanos De linha Hoje você tem O mesmo valor Talvez até um pouco mais barato Um instrumento custom Feito no Brasil Sim Com qualidade internacional Com preço acessível Exatamente Aí o que que acontece A questão de timbre Uma coisa que eu me acostumei Também com esse lance De equipamento De ter essa deficiência Era muito raro O cara ter um pedal Por exemplo Né? Nos anos 80 Sim Mas para o final dos anos 80 Já era um pouco mais fácil Tinha muito pedal chegando aqui Muito pedal da Boss Tinha o Procoret também Com uma distorção tremenda Tinha aqui o Marshall Pretinho Como é que é o nosso famoso? O Shredmaster É isso Isso já foi bem Todo mundo já teve Todo mundo já teve E Tube Screamer também Então chegava Essa gama de pedais Cara, e nada disso Me atendia Né? Eu falava Pô cara, mas não é o que eu quero Eu quero um som mais orgânico Aí eu comecei a utilizar O canal drive Dos amplificadores Claro Do amplificador valvulado Você tem uma resposta dinâmica Muito melhor Claro Mas mesmo de amplificadores Transistorizados Que eu tive na época Eu utilizava o canal drive E eventualmente Eu somava com Tube Screamer Alguma coisa para arredondar o timbre Isso ficou No meu timbre até hoje Que legal Eu não uso pedal de drive Por exemplo Eu uso drive de amplificador Porra Então se você chegar numa situação Você me dá a minha music maker Me dá um cabo Tecni forte de preferência Vê meus amigos da Tecni forte Que me apoiam E um ampli E um ampli valvulado Com um bom canal drive Já vai sair o som do Maurício Eu faço o teu show Tranquilamente com o meu timbre Que legal, cara Então esse tipo de experiência Você adquire com os anos Passando por dificuldades Então a rapaziada hoje Está com uma facilidade grande De equipamento E às vezes o cara fica perdido É, talvez É, às vezes É o que eu tenho até abordado Alguns assuntos Nesses vídeos Que eu tenho falado com a galera Aqui É muito essa Principalmente a distração da internet E o cara às vezes Ele fica mais tempo Procurando Digamos Um pedal Uma guitarra Ou ficar perdido Em vídeos De exercícios Tal Do que realmente praticando E isso tira às vezes O foco do cara Que é Ele tocar Ouvir o seu timbre Tentar na mão Tirar o timbre E justamente para isso Para não depender Sempre daquele mesmo Equipamento Porque a vida Nem sempre vai te botar Nas condições ideais Às vezes Tu vai ter que Meu, o cara vai te ligar Meu, vem hoje E não tem como trazer pedaos Tu vai ter que tocar Com a tua guitar E o que tem lá E o que tem Ou seja Tu tem que Ter a manha De regulagem Para tentar Pelo menos Chegar perto Do timbre Que é o teu Não, exatamente Aí o que vai te trazer isso É a vivência Você tem que viver Pelas situações De limite De Meu, melhor equipamento Que eu posso ter O melhor equipamento Que o contratante Do meu show Conseguiu colocar E também Aquela questão De cara É esse equipamento Que eu tenho hoje Apesar de eu ter pedido No rider técnico Isso acontece muito Quando você faz eventos Principalmente fora de São Paulo Fora de São Paulo É muito complicado Em alguns lugares Que você não tem acesso ainda A todo tipo de equipamento Mas você tem que saber Se virar E você vai aprender isso Fazendo um curso Cara, você vai aprender Um monte de coisa Fazendo um curso De setup, por exemplo Você vai aprender Para que serve um compressor Como você combina Um compressor com o drive Como você vai somar Os drivers Em cascata Se você vai ligar O teu delay No loop Do seu amplificador Você vai ligar Ele na frente Depende do tipo De amplificador Tipo de valvo Isso você vai aprender Agora, na prática É prática mesmo É noite É a vivência E isso a galera Está esquecendo um pouco Sim É o que você falou O lance de música O cara pode estudar Pela internet? Pode, cara Pode Ah, mas sem professor? Tudo bem Você quer estudar Sem professor? Agora Pegue o seu material E procure um orientador Sim Porque não adianta Você ter toda Aquela informação E ninguém conseguir Te orientar Sim Ou fica perdido Até na ordem Que vai estudar Aquilo, né? Exato E a mesma coisa Com o equipo Às vezes o cara Pô, deixa eu ver Se eu acho o drive Tal, o pedal Tal O cara Quando vem Passou o dia O cara Ficou na internet Procurando o drive Ao invés dele Ter ligado No amplificador Dele ter tocado Ficou Pô, deixa eu ver Se eu botar mais agudo Tirar mais agudo Deixa eu ver Se eu mudar O amplio de lugar Aqui muda Alguma coisa Exatamente E outro erro Também Que eu vejo De timbraje Às vezes a galera Por exemplo Ela timbra em casa Com o amplio no chão Num quarto Que é um pouco abafado E vai com aquele mesmo Ela Por isso Por não ter a vivência E vai pra um lugar Que é aberto Onde o amplio Já tá mais no ouvido dele Ele sente alguns agudos Que antes não tinha E o cara já começa A ficar meio perdido Pô, mas não era isso Que eu se tenho Exatamente Porque dentro de casa É um ambiente Você tem aquele ambiente Sob controle Sim Quando você vai Tocar na noite Por exemplo Eu toquei em muitas casas Fora de São Paulo Que os técnicos de som Chegavam pra mim E falavam Maurício Na boa O melhor som de guitarra Que eu já tive aqui Que legal E nem sempre eu podia levar O meu amplificador Tinha que usar o que tava na casa Que tava na casa Então pra mim é muito simples Eu faço uma análise rápida Eu vejo Tá legal Eu sei os pedais que eu tenho aqui Qual é Eu sei como a minha guitarra funciona Esse amplificador Eu já tive experiência com ele Ele é um pouco agudo Então Eu vou aqui Vou acertar Vou tirar um pouco de agudo Colocar sempre médio Que é um outro erro Que eu vejo a galera equalizando a guitarra E tirando o médio Sim A frequência da guitarra é média É média Então você tira a média Você não corta a mix A guitarra desaparece Então Você vai ficando esperto Com esse tipo de coisa Então você resolve Qualquer tipo de problema E não fica rendido Nossa Mas o equipamento Gastei 12 mil dólares E não consigo achar o timbre No mesmo equipamento Sei lá Do Joe Bonamassa Cara É o mesmo equipamento Por que eu não estou igual O Joe Bonamassa Por N motivos Sim Com certeza Então isso já é uma dica Para o pessoal em casa Se atentar sempre E tentar tirar som De qualquer Qualquer coisa Qualquer amplificador Com qualquer setup Tentar achar sempre O seu timbre Regulando E na mão mesmo Você tenta extrair o melhor Daquele equipamento Que está disponível Não é aquela máxima Que o pessoal fica falando É, mas menos é mais Nesse caso Então o equipamento barato Você tem o mesmo resultado Do equipamento caro Não Você não tem o mesmo resultado Mas você Se você quer se desenvolver Com um músico E músico não é só tocar É tocar É ouvir É ter um bom timbre É saber se comportar Saber conversar Né Ele engloba várias coisas Você tem que Primeiro saber o timbre Que você quer As pessoas não sabem O timbre Né Então Pô Maurício O que você está usando Ah eu uso o drive Desse amplio Aqui O drive do amplificador Somo com mais esse pedal E aqui eu uso esse delay Legal Vou comprar um igual Cara não compra o igual Não vai soar Não necessariamente Vai funcionar para você Tem esse detalhe Tem esse também Né Eu tenho um Eu já tive Para vocês terem uma ideia Tube Screamer Dos anos 80 Eu tive dois TS9 Dos anos 80 E dois TS10 Que foi lançado em 83 Se eu não me engano Eu não tive dois Cara hoje O pedal TS like Que eu uso É um pedal Chinês Na época eu paguei 165 reais E vou te falar uma coisa Cara é o mesmo resultado Para o que eu preciso Que legal Óbvio Se a minha vibe fosse assim Se o meu timbre Dependesse Único e exclusivamente Desse pedal O original O TS original Seria muito mais Dentro Né Então nem sempre Que você vê O teu vizinho Do lado Com equipamento Você fala Pô meu Isso vai funcionar Para mim Talvez sim Talvez não Você só vai saber Testando Sim Né Esse que é O grande lance Cara e o que que tu tem Ouvido de som Ultimamente E alguma coisa assim Que tu tem ouvido E que não tá assim Na grande mídia E que tu pode falar Para a galera Ir buscar Ir atrás E ouvir algum som O que que tu tem ouvido Olha Assim Um lance que me chamou a atenção Há uns 4 ou 5 anos atrás Se eu não me engano Que foi quando surgiu Foi o Free Kitchen Que é a banda do Matias Eklon Inclusive o Ardanue citou Matias Eklon Aqui no Pá Cara esse Para mim Numa super boa Ele saiu da mesmice Da guitarra Isso falando da guitarra Mais pesada Né Um pouco Porque você tem outros Grandes expoentes Em blues Por exemplo Como o Philip Seiss O Air Gales São caras que surgiram Para a gente agora E são grandes expoentes Mas o Matias Cara Eu acho ele muito inventivo Muito criativo Com coisas que você fala Meu como esse cara fez isso Esse que é o lance Entendi Entendeu E quando você vê ele explicando Você fala Ah Olha o cara É muito mais simples Do que eu imaginava Entendi Esse é um cara Que vale muito a pena Uma banda que vale muito a pena Também para vocês ouvirem É o Flying Colors Que é o projeto Do Portinori Steve Morse Neil Morse Dave LaRue E Casey McPherson Se eu não me engano É o cantor Cara É uma onda muito legal Então é um time Que sabe muito bem O que está fazendo Uma onda mais progressiva Um prog rock Mas tem uma veia comercial Cara Músicas bem armadas Arranjos bem feitos Coisa bem tocada Isso Eu tenho ouvido bastante Tem um cara Um guitarrista Que pouca gente conhece Que se chama Stefan Schekinger Cara Esse cara também Tem um trabalho Muito musical Muita gente Até comentou comigo Falou Cara Algumas músicas suas Lembram o trabalho Do Schekinger E eu não conhecia O Schekinger É louco isso Quando esse disco Estava pronto Eu não conhecia O Schekinger Eu fui conhecido Há um ano e meio Dois anos atrás Cara Vale muito a pena Também Que legal Esses caras Estão fora da grande mídia Bacana E todos os nossos amigos Brasil Calma Nossos amigos Brazucas Estão fazendo Ótimos trabalhos Então você tem O Michel Leme Que lançou um trabalho Sensacional Dalton Santos Tem um trabalho Tremendo O último trabalho O dele Marcelo Souza Tem um trabalho Muito bom A Tati Pará Lançou um CD É muito bom agora Denison Tem trabalhos lançados Tem Então Tem toda uma galera Que está acontecendo Está fazendo O brasileiro Tem uma musicalidade Tremenda Vale muito a pena Então sair um pouco Do que a gente está acostumado Há 20 anos De não Os guitarristas São esses Cara O universo é tão maior Tem tanta gente boa Para a gente ouvir Eu acho que vale a pena E Tu tocou no Quadrivium Que era um É um quarteto De música erudita Na guitarra Hoje em dia Tem alguma Fruto disso Tem Eu vejo Que tem no mercado Algumas Alguns grupos Fazendo isso Tu pretende Algum dia Retomar esse trabalho De música erudita Não O que tu tem Para falar Então Essa história Do Quadrivium Foi um lance Muito louco Que aconteceu Isso foi em 96 Se não me engano 95, 96 Que o pessoal Começou a elaborar Ciro Visconti Inclusive tem orquestra De guitarra Souza Lima E tudo mais Ciro Visconti Que teve essa ideia Na realidade Ele sempre foi muito fã De Brian May E ele passou Uma temporada No Japão E ele começou A gravar os trabalhos Dele Várias linhas de guitarra Ele percebeu Que aquilo Só vale Então Ele chegou Voltou pro Brasil Encontrou o Heraldo Parma Pô Heraldo Que legal O meu trabalho Pô o que você acha Vamos gravar No seu estúdio Pô O Heraldo falou Aí você vê Como é louco Isso né O Ciro teve uma ideia Sem ter a consciência Que ele teve a ideia E o Heraldo olhou E falou Cara mas Não Não grava Uma guitarra Em cima da outra Vamos dar um jeito De tocar isso Com várias guitarras Pô mas como assim Aí eles estavam Fazendo faculdade De música Que não Porque a Marisa Ramirez Que é a nossa professora Consegue as partituras De quarteto de cordas Pô vamos fazer isso mesmo Vamos E tinha um inverso Que tinha um Eu não lembro o nome agora Que era um quarteto De violoncelos Que tinha gravado Músicas do Metallica Na época Ou Apocalíptica Apocalíptica Exatamente E foi meio que Na mesma época Então com Apocalíptica Fazendo aquilo E os caras tiveram a ideia Pô vamos fazer um quarteto De guitarra Tocando música erudita Ou seja Os inversos Os inversos Exatamente Aí o que aconteceu Chamaram o Márcio Alves Fazia parte Que fazia faculdade De música com eles Estava faltando um Era um quarteto E eu trabalhei Com o Heraldo Parman Na equipe técnica Do Ultraja Rigor Por um tempo E ele sabia Que eu tocava Ele sabia Que eu estava desenvolvendo Esse meu trabalho Já naquela época E o Márcio Por outro lado Me inseriu No circuito De country music Que ele tocava Que ele estava saindo Já do circuito Estava me colocando lá Então foi natural Eu participar desse trabalho Cara eu aprendi muito Muito Porque eu não lia partitura Eu era um analfabeto Lendo partitura Em três meses Ou lia a partitura Para tocar as obras Ou estava fora Entendeu Então eu falei Não legal Vamos ler a partitura E aprendi muito com isso Inclusive Eu cheguei ao ponto De escrever uma obra Para quarteto Que a gente infelizmente Não utilizou na época Porque depois eu saí E me desliguei Do quadrível Mas é um material Que talvez eu lance Nesse meu novo CD Que legal E eu tenho Algumas influências Contraponto Condução de vozes Nos arranjos Desse disco Por exemplo Que veio Desse trabalho Dessa experiência Com o quadrível Que legal E hoje é muito legal Porque o quadrível parou Sim O Heraldo continua Com o quarteto Que é o quarteto croma Que é muito legal Ele, o Alexandre Spiga O Igor de Bruinho E o Alexandre de Óleo E Aí um amigo meu Do Facebook Me convidou Para o show de lançamento Do quarteto Tesla Que legal Mozart on Guitar Falei cara Muito legal Ele mostrou o trabalho Eu falei Cara É muito legal É o fruto do quadrível Do trabalho de você Que eu até brinquei com ele Eu falei Cara Vocês estão fazendo hoje O que a gente faz em 97 Muito legal Inclusive Eu não pude comparecer Desculpa Agradeço o convite Mas eu não pude comparecer mesmo Eu tive um compromisso No mesmo dia E no mesmo horário E fora as orquestras De guitarra No sul também Tem uma orquestra de guitarra Se não me engano E cara O quadrível foi em 1997 Então a gente fica orgulhoso De abrir Sim Mas por que abrir a mentalidade? Porque o brasileiro O músico brasileiro Prestou atenção em outros músicos brasileiros Esse que é o grande lance Eu acho que Vale a pena Continuar fazendo isso Bacana Bom Maurício Obrigado aí Cara Por esse grande bate-papo Imagina Eu que agradeço Obrigado a vocês Cara Deixa o teu contato aí Onde que a galera Pode encontrar o CD Pode te contratar Para gravações Sim Trabalhos Onde a galera Pode conversar contigo Na internet Bom Se não me engano Se não me engano Na Pops Discos Da galeria Da Teodoro Sampaio Deve ter alguma coisa Pode comprar direto comigo Via contato Facebook E em todas as plataformas digitais Também o CD está disponível Deezer, Spotify A Itanes Google Play Music SoundCloud Se não me engano YouTube também Vocês conseguem achar lá Maravilha Então esse foi o grande Maurício Caelê Obrigado aí Mais uma vez Obrigado Fiquem atentos então Aos próximos programas Do Papo Sem Pausa Não se esqueçam De se inscrever no canal De dar um like Dar um joinha Se gostaram desse vídeo Compartilhem também Com o máximo de pessoas possível Que isso a gente estava conversando Que é uma coisa importante Que a informação de qualidade Chega ao máximo de pessoas possíveis Isso a gente pode A gente é uma formiguinha No meio de um oceano Mas a gente pode Transformar a cultura desse país Se todo mundo se ajudar Sim Você gostou Você compartilha Você avisa o seu amigo Você não gostou Você compartilha E avisa o seu amigo Que você não gostou É simples É só compartilhar Então é isso aí galera Então acompanhe os próximos programas Valeu Até a próxima